Boa prazinha pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil Essa é a Superfeira, siga essa João Maradona e vanga Toma! Olha ó, o melhor paredão de som aqui ó, pra você fazer a sua festa viu O melhor paredão de som, pra você fazer a sua festa em qualquer lugar de São Paulo Vamos trazer ele aí ó, fazer a festa, trazer ele Ela, é banda? É banda Quem é que não conhece um hotel, hein gente? Quase todo mundo, né? Olha, trazendo ela no palco pela primeira vez aqui no nosso programa Canta demais, sucesso na boca da galera em todo o Brasil Olha a banda, bilhete de hotel Vem comigo Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Vem! Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Alô galera linda É um prazer estar aqui pela primeira vez na TV KK Gente é o seguinte, a gente trouxe uma música inédita do compositor Michael Adonai Lá do Amazonas Michael Adonai Um grande compositor E a gente, banda, bilhete de hotel vai estar gravando E a gente está mostrando em primeira mão pra vocês Solta o som DJ Vamos lá minha gente Essa música é do compositor Michael Adonai Cheira de adultério No momento Eu tô curtindo esse momento Ficar contigo eu não preciso Eu já não quero mais o teu amor Ah, no momento Teu amor só me trouxe sofrimento Me cansei e tenho certeza que não quero Ai, 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 já não aguento essa dor Agora estou aqui Vivendo lado a lado com a solidão E o peito machucado pela traição Tentando reagir e gritar que não quero Vem Eu me desespero Digo não Mas o que eu quero É você Me enfeitiçando Com seu cheiro de adultério Eu me desespero Digo não Mas o que eu quero É você Me enfeitiçando Com seu cheiro de adultério Vem comigo Eu me desespero, digo não, mas o que eu quero é você me enfeitiçando com seu cheiro de adutério Eu me desespero, digo não, mas o que eu quero é você me enfeitiçando com seu cheiro de adutério Vamos lá, vem comigo! Valeu, gente! Para Cacá! Eee! Olha só que legal! Tudo bem, querido? Passou a ter você aqui no nosso programa Sucesso na boca da galera! Seja bem-vindos à família Banda Bilete de Motel! É, isso aí! Tá gostando da banda? Projeto novo! Projeto novo, né? Tiraram você do fundo do pote, menina! Eee! Talento! Esse talento que você tem, tava escondido, é? Rapaz, canta demais! É, eu vim do Pará, né? Pra cá pra uma banda, não deu muito certo, mas eu persisti aqui em São Paulo mesmo Quanto tempo você tá aqui? É, eu vou fazer seis meses e durante esse período eu fiquei só fazendo trabalho de estúdios Eee! Bom dia! Não tava me apresentando a pouco, tô adorando! É! É muito a minha cara, né? Eu gosto também bastante desse forró romântico e tal, essa coisa bem... Bom demais, né? Fala aí, manda alô pra quem você quiser! Olha, gente, é o seguinte, você aí que tá em casa, segue Banda Bilete de Motel, tá? O telefone de contato tá passando aqui embaixo no vídeo E você entra lá no Instagram, Banda Bilete de Motel, segue a gente, tá bom? A gente tá seguindo todo mundo de volta, viu? A gente tá pegando até casa, pegando fogo Eee! Quer mandar alô pra família? Segue também a Alessandra Andrade, quero mandar um super beijo pra galera lá do Pará Eu sou do Pará, não sei se você sabe É bom demais, né? Eu amo demais o meu estado, o pessoal que sabe, que acompanha meu trabalho sabe o quanto eu valorizo e tenho um carinho muito grande Nossa terra tem muitos artistas massas também Eu gostei demais lá, eu fui passear lá, fazer uma divulgação lá da Panda Mara Sem Alça, porque é uma semana lá Quase que eu não voltava pra cá, olha Sentiu muita falta da nossa culinária também Tem nada lourona lá, meu É que eu me apaixono, viu? Cacá, querido, a gente quer te agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com você hoje Tá bom? Espero que você sempre abra as portas, não só pra nós, como pra muitos outros artistas Que é um canal que a gente precisa muito, você sabe? Que seja a primeira vez de muitas, quando tiver novidades Amém Que tiver novidades do nosso programa, tá bom? Obrigada, obrigada, querido Valeu, pela sobra pra não queimar a pele que o sol tá quente Tchau Olha, passou por aqui, Banda Bileite de Motel Já que a gente volta, aguarde aí Um abraço pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil Extra Super Segura essa, João Maradona e banda Toma Tchau 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 Tchau